Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente da polícia. Oi Albert, quais são as informações agora? Oi Ana, agora a gente vai pro sábado, viu? As ocorrências continuam aí nas últimas 48 horas no final de semana aqui em Traslagoas, porque a polícia civil através da terceira delegacia aqui em Traslagoas, né, receberam a informação na manhã de sábado. Informações dando conta que dois homens, olha só Ana, dois homens teriam furtados rodas e pneus de veículos apreendidos no pátio da Polícia Federal. Olha só a audácia desses dois. Eles foram localizados no Residência Orestinho, foram apreendidos quatro jogos de rodas de caminhonetes S10 e ainda sete rodas e pneus de veículos da marca Ford e também Chevrolet. Eles confessaram aí o crime, deram detalhes aí dessa ação criminosa. Um estava foragido do sistema prisional, também foram recuperados aí uma bicicleta da marca Cole, produto de furto e um televisor de 60 polegadas, também sem origem. Os dois foram presos e ficaram aí à disposição da justiça, mas olha que audácia aí desses dois, viu? Agora vão ter que ficar um tempinho aí recolhidos aí. Bom, e a gente continua aqui com as ocorrências, porque a polícia prendeu em flagrante um homem pelo crime de estelionato, desobediência e também resistência. A gente vai contar essa história um pouquinho mais em detalhes, para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal. O estelionatário é acusado de ter aplicado mais de R$ 1.600,00 em uma padaria aqui em Traslagoas, tá? Os agentes da SIG foram acionados, né? Por funcionários aí dessa padaria, após os funcionários constatarem aí que esse homem havia feito dez pedidos de comidas, bebidas, e isso tudo realizado através de pagamento via PIX. O estelionatário efetuou aí mais um pedido nessa panificadora, e aí os policiais civis passaram a monitorar aí esse homem, localizaram ele lá no bairro Novo Oeste. No momento que ele foi receber o pedido, os policiais foram lá e deram voz de prisão. Ele acabou preso, ele desobedeceu a ordem de parada, resistiu à prisão aí, tentando agredir os policiais, mas ele foi contido. Os golpes aplicados pelo homem aí totalizaram R$ 1.600,00, que incluíam aí, Ana, pedidos de cerveja, salgados, doces, e entre outros produtos aí. Ele acostumou a dar o golpe aí nessa panificadora, e os funcionários acabaram desconfiando disso, né? Viu que ele estava aplicando vários golpes, acionaram a polícia, e aí na próxima vez que ele foi dar o golpe de novo, a polícia estava de olho e acabou prendendo ele R$ 1.600,00. Que audácia também, né, Ana Cristina? Mente, Albert e Silvio, e bota audácia nisso, né? Ei, pessoal, não tem jeito não. Em relação à primeira ocorrência que você falou aí, vocês estão furtando até produtos da Polícia Federal, até a sede da Polícia Federal, o pátio deles está sendo alvo de furto. Imagine as casas do cidadão comum, né, Albert? É complicada a situação, né? Os pessoal não têm vergonha, né, Ana? Os pessoal não têm vergonha, infelizmente, né? Mas a polícia está de olho, viu? A polícia está de olho, foi, encontrou e foram presos aí os dois marginais aí furtando rodas aí que estavam no pátio da Polícia Federal aqui em Transagoas. Ana Cristina.